Fala tiradores, vamos fazer mais um teste, vamos ver se concretiza o teste de long range do cano da Fiora, aí lembrando que a gente vai fazer o teste agora com o chumbo do latão de 500 unidades, que é bem melhor, conforme o vídeo postado anterior, essa lata de 250 unidades que ele estava fazendo os testes, ele está muito amassado, sem condições de fazer um teste preciso. Então fizemos essa mudança aí no nosso set, com o chumbo mais padrão, vou acertar a luneta lá na lagoa, vou tirar o de perto da câmera lá para ver se a gente... Pessoal, vou repetir o teste aí, a câmera acabou dando problema aí, o cartão de memória não reconheceu mais, agora tudo resolvido, parece que ela está gravando. Aproveitar que a luneta já está ajustada, né? Deixa eu achar o alvo lá, vamos fazer aí, cinco disparos. Já tinha feito o teste, mas acabou não gravando na câmera do alvo. Vamos lá, vamos lá no número seis. Primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Esse anengue se pegou no alvo. Depois vamos ver na câmera do alvo. Quarto disparo. Quinto disparo. Vou fazer mais um. Sexto disparo. Vamos ver como é que ficou. Galera, tá aí os disparos, né? É, ficou então esse agrupamento aqui, mais fechadinho aqui a câmera. Esse é o agrupamento do cano da Fiora. Comparando aqui com o dedo, né? Ele fechou aqui embaixo mais e teve dois disparos aqui em cima, né? Então assim, com o chumbo padrão, chumbo JSB, o mesmo chumbo que foi executado no cano da M22. Tá aí o comparativo, né? E é isso aí pessoal. Tá aqui. Vocês façam seus comentários aí. E agradeço aí pelo pessoal que tá se inscrevendo no canal, né? Tá dando aquele apoio. A gente pede aí que divulgue os vídeos, né? Se inscreva, dá aquele like e nos apoia aí a continuar com mais vídeos, né? Como estes e muitos outros que virão por aí. Forte abraço aí. Obrigado e até mais. Tchau.